Eu Sinto Dentro do Meu Peito Me Falam De Ti Eu Digo Que Agora Eu Vou Te Esquecer Tudo O Que Eu Já Vivi Contigo Eu Já Não Quero Mais Sofrer Já Me Trocaste Por Outra Pensavas Que Era Melhor Afinal Ela É Mais Louca Afinal Ela É Pior Já Me Trocaste Por Outra Pensavas Que Era Melhor Afinal Ela É Mais Louca Afinal Ela É Pior Se Aquela Não Te Pode Dar Tudo O Comum Eu Já Te Dei Se Aquela Não Te Vai Amar Tanto O Comum Eu Já Te Amei Dia Sem Te Vais Pagar Por Tudo O Mal Que Me Fizeste Nunca Mais Que Quero Encontrar Amor A Mim Nunca Me Deste Já Me Trocaste Por Outra Pensavas Que Era Melhor Afinal Ela É Mais Louca Afinal Ela É Pior Já Me Trocaste Por Outra Pensavas Que Era Melhor Afinal Ela É Mais Louca Afinal Ela É Pior Afinal Ela É Plus Afinal Ela É Plus Já me trocaste por outra Pensabas que era melhor Afinal ela é mais louca Afinal ela é pior Já me trocaste por outra Pensabas que era melhor Afinal ela é mais louca Afinal ela é pior